Sonic 4 É É porque cada episódio Porque a gente vai terminar essa fase Hoje E terminar Concluir essa fase Porque Eu sei que essa fase é muito legal mas Algumas partes que não são legais Como o Cassio Knight Que é sato pra caramba É e eu também Estou assistindo o Liga 2 Guerra Infinito Agora termina É 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 O que eu mais odeio gente, eu mais sei que eu to fazendo, mas eu odeio O que? Cacinho é o melhor galera, vici o mapa do Cacinho, não é sério Eu só saio correndo, só saio correndo de medo do louco Vai tá, de novo essa bolsarinha Deixa o like aí, sou ele que ta na placa Vamos pra essa nova fase Que o merda do Tom Hodge ta ali, com a cor de ferro gente Nunca tive nesse lugar aqui Então como que eu vou passar aqui galera Mano, esse lugar, dizem que esse lugar é tipo... Não vou nem perguntar, só vou sair dessa fase Tem que tomar cuidado porque aqui é 6 de armadilha Eu odeio fase de água Eita, eu mais uma... Ai... Não... Não... Que merda Não, não, essa fase é muito difícil, mas eu não consegui galera Vamos passar de boa sem morrer galera Vamos passar de boa sem morrer galera Vamos passar de boa sem morrer galera Ok, agora sei como jogar essa fase Ok, agora sei como jogar essa fase Só que cês acompanha comigo Pra quem perguntar com o Taco Quinto É... 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 Olha... Olha só essas odds aí Quem tava aqui deve ser uma organização bem antiga É... Né... 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 Ah... Gudei esses lugares com água É... Essa ai gente Eu sinto como se fosse ameaçado Numa coisa que eu nem fiz gente Essa música... Eu acho que aqui é você Mas... Tem uma fase de soltar É... 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 Ok gente Vamos prestar mais atenção E para de falar Anaís Promete que a organização é que é É... O som tente de ódia Pai... Co... É... Meu Deus Meu Deus Não sei... É... 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 É a minha vida Isso aqui é sem arraba de um lugar Ó... Ok... Hum... Ah... Ah... Oh... Oh... Não tem nada. Mano, eu quero sair daqui antes que eu tô no momento, mano. Ai, não consegui passar. O que? O que? O que? Gente, eu odeio a porcaria dessa fase. Eu não gosto muito. É, eu vou tentar esse após o que eu fiz o filme. Só que se desbloquear ele tá me deixando de fora de novo. Só que a Layboy vai aparecer aqui pra me ajudar. Eita, tomou cuidado. Não, não. Vou determinar. Pode me virar a- Desculpa, cara. Desculpa, desculpa. Não, não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá. Vamos nessa fase, gente Eeeh, rapaz, rapaz, a gramosa está só reclamando É Ai, cara, que grande, gravo E agora, como é que a gente vai Eeeh, rapaz É, eu estou preso aqui Eeeh, rapaz Não consigo, rapaz, não consigo Gente, o diabo Bom, vou terminar só Ok Ok, bora, 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 bora Bora, porque eu não quero ficar preso nessa fase Só se vamos Tá, eu odeio robôs, eu odeio Porque os robôs, ah, eu ia falar que os robôs me odeiam Eeeh, os robôs só me desprestados cada hora Vamos falar que se pegar sem arma aí Não consegui mais Eeeh 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 Opa, parece que eu estou preso, peraí, se aqui é o seu, logicamente esse faz deve ser um e um. Ah não, não vou conseguir ganhar ela. Agora abrimos o caminho ganhar ela. Ah, agora entendi como funcionam essas fases. Tem como pegar um. Oh, Fuzzy Fenizote. Não, 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 não. Não! Opa! Mano! Puste! Gente, eu vou terminar isso aqui. E aí